Então você começou a investir aí lá pelo ano de 2022, 2021, e de lá pra cá a coisa tem sido assim, difícil, né? Eu consigo compreender sua frustração. Você pega aqui nos últimos 5 anos, então pro indivíduo aí que ele tá investindo ali desde 2022, o cara entrou ali na bolsa, vamos supor o cara que entrou no dia 11 de junho, um dia depois da aniversidade da minha irmã, entrou na bolsa e ele tá até agora perdendo 16,33%. Isso do Ibovespa, né? Pode ser que sua carteira esteja ainda pior, ou se você for um investidor com algum método ali, um buy and hold, você pode estar numa situação melhor. Você começou a investir, veio guerra da Ucrânia, veio confusão, taxa de juros nas altas históricas, você já não sabe mais o que tá fazendo da sua vida, né? Tá dando depressão. Eu vou te falar o seguinte, será que vai continuar a situação desse jeito ou não? A gente vai conversar um pouquinho sobre esse vídeo. Quais são as suas expectativas? Você pode ter as realistas ali pra você se sentir confortável. Então, antes de mais nada, lá antes do anúncio, o cara que é um sardinha raiz, já deixou o likezinho dele na confiança porque sabe que o vídeo vai ser bom. Agora, você que chegou agora no canal, não me conhece, eu não te conheço, você não me conhece, vai deixar like pra quê? Não deixa like e nem se inscreve no canal. Você só vai fazer isso se o vídeo te agregar, trouxer algum conhecimento que você ainda não tinha, alguma coisa nova realmente, senão você não precisa, tá bom? Então, o que acontece? Realmente, nos últimos anos, né, a gente teve o início da guerra na Ucrânia, mexeu, sim, com a economia, mexeu com a Bolsa. A gente tá tendo um conflitozinho ali entre China e Estados Unidos, que tá tendo uma troca de farpa, tá tendo uma confusãozinha. A gente tem aí o ciclo de alta de juros nos Estados Unidos, tá terrível. Ciclo de alta de juros na Europa, está terrível. O ciclo de alta de juros no Brasil, loucurinha. Aí a gente veio período eleitoral, né, que foi ali uma confusão. Então, tinha um rapaz que não podia comer pasta nem tomar caldo de cana, tava chateado, foi fazer a eleição. E do outro lado, a gente tinha um cara acusado aí de algumas coisas. Os dois eram acusados de muita coisa. Então, a gente ficou ali entre o ruim e o pior ainda. Raul, quem que é o ruim e quem é o pior ainda? Você sabe, você escolhe, é flexível. Cada um com o seu. Então, essa situação toda mexeu muito com a nossa economia. Agora, depois que acabou a eleição, aí o amor venceu, vem agora aquela situação, toda hora fica numa situação é o arca-bolso fiscal, é o calabouço fiscal, é o sei lá o quê. É agora o Campos Neto que tá tendo a taxa de juros na loucura. E aí, com isso, a Bolsa de Valores ficou naquela situaçãozinha. Não ficou legal, né? O pessoal tá querendo comer uma picanhazinha, uma cervejinha e não tá conseguindo ainda. Então, isso aí tudo, o mercado tá tudo travado, o varejo numa situação terrível e tal. O que eu tenho pra te dizer, isso aqui, o que eu tenho pra te revelar, a gente tá muito próximo do fim do ciclo de alta de juros nos Estados Unidos. Tá pertinho já. A gente tá muito próximo do fim do ciclo de alta de juros lá pela Europa. A gente tá muito próximo do fim do ciclo de alta de juros aqui no Brasil. Então, assim, a gente vai começar o início agora de uma baixezinha de juros, vai começar a ter cortezinho na Selic. Você que sabe fazer uma marcação ao mercado, vai ganhar dinheiro com título público de maneira espetacular, que o juros subiu demais, você sabe. Então, assim, você que nunca viu o vídeo de marcação ao mercado, pode ver. Então, tem toda essa coisa acontecendo. O que eu tenho pra te dizer é, tá perto, tá perto do fim. A única coisa que tá atrapalhando aqui ainda, e que não tem uma perspectiva de melhora, é essa porra do Vladimir Putin, né? O rapaz, ele... A gente só precisava agora de alguém botar a mão na consciência desse homem ou num gatilho perto dele. Qualquer coisa do tipo serve. Então, pra gente poder resolver essa situação. Você não acha, não? Meu Deus. Que não tinha que resolver essa situação? É. Tem que resolver. A gente precisa de alguma forma de resolver. Que termine na paz, né? É assim, esse pra mim é o cenário de paz. Ou que termine com a guerra. De alguma maneira que eles se resolvam. Então, assim, eles que falam russo, eles que se entendam. É, então, o ucraniano parece russo também. É difícil de entender. A gente não entende nada. Então, é bem próximo ali. É a mesma coisa que o pessoal pensa do Brasil. Fala assim, ah, essas bandas lá, o povo fala todo espanhol. Mas qualquer idioma do Brasil é espanhol, né? Não, não, é português, mas não faz sentido nenhum. Onde fica Portugal? Essa confusão tá chegando no fim. E aí, o que vai acontecer? As oportunidades que você tem agora? Fundo imobiliário. Você teve aí oportunidade boa. Você teve oportunidade interessantíssima de comprar título público, né? Travado no IPCA ou prefixado pra quando a marcação a mercado vier. Você teve oportunidade de investir na bolsa e comprar as empresas por múltiplos ridículos. Você teve oportunidade de pagar menos de 80 centavos por cada um real de ação de banco. Você teve todas essas possibilidades aí. Aí você tá aproveitando isso aqui e construindo uma carteira. Cara, quando chegar ali, ó, daqui mais um tempinho, que essa situação começar a se resolver, fora o conflito que é o crânico que eu não acho que resolve fácil, quando isso começar, e a Rússia provavelmente não vai ganhar, quando a situação começar a resolver ali, né? Aí, você vai ganhar muito dinheiro. Então, o que eu tenho pra te dizer é, cria um sistema, meu lindo. Pega aqui, ó, dá uma olhada. Faz um balanceamento legal. Vem aqui e faz um balanceamento legal. Inclusive, eu tenho que publicar o na reta, que eu não publiquei ainda. Eu investi aqui, mas não publiquei o na reta. Ó só, será que eu mostro ou não mostro? Vamos mostrar, vamos mostrar. Vamos mostrar, então. Eu vou te mostrar, deixa eu te mostrar isso aqui. A gente já podia mostrar a plataforma nova da UVP pra galera, né? Da plataforma de investimento. Ih, não pode. Aí já é demais, já. Aí já é demais. Então, aqui, meu lindo, olha só. Se você faz aqui, vem nas suas metas. Isso aqui eu já expliquei pra vocês algumas vezes, mas eu vou mostrar aqui na prática. Se você vem aqui, põe aqui, ó. Eu quero ter 20% em ações internacionais. Quero ter 30% em ações nacionais. 20% em fundos imobiliários. Fez uma divisão igualitária, na hora que você vai aportar, Ah, Raul, vou investir 100 mil reais aqui. Raul, por que você tá colocando esse valor desse tamanho? Porque a carteira aqui é grande, senão não mexe os ponteiros. Então, ele já me fala, ó. Pode colocar uma rendazinha fixa. Pode colocar uma açãozinha internacional. Pode colocar uma açãozinha nacional. Tudo isso aqui o sistema já me fala, né? Pra eu colocar. Essa trivago aqui eu nunca vou colocar. Porque, na verdade, eu ganhei as ações da trivago, né? Eu ganhei ali e nunca vou aportar nela. Eu tenho até que zerar ela no diagrama. Eu vou até fazer isso aqui agora com vocês. Então, aqui, ó. Eu posso vir aqui nela, porque eu não quero investir nela, né? Posso botar ela em quarentena. Só tirar os pontos dela tudo, ó. Eu tenho uma análise aqui do lado, né? De cada critério dela. Mas aqui eu vou resetar tudo aqui. Deixar ela sem critérios. Pra ela ficar com menos 15. Que aí nunca vai me mandar aportar nela. Aí, ó. Agora, quando eu vou fazer o aporte, eu coloco 100 mil aqui. Você já não tem, tá vendo? Ela já não tem a indicação aqui. Então, aqui ele já me fala qual empresa tá no ponto certo de compra. Isso aqui é o que eu mesmo criei. Eu chamei de diagrama do cerrado. Você monta uma lista de perguntas com muitos critérios. É baseado, né? As perguntas originais do diagrama do cerrado, que eu ensino lá na UVP. É baseado no Benjamin Graham, no Philip Fischer ali, né? Principalmente. Mas também um pouquinho de Ray Dalio. Aquela pitadinha de Ray Dalio só pra dar um... Um tempero. Um tempero. Então, eu criei todo um sistema que faz esse gerenciamento. Ensino realmente as pessoas ali a fazer uma análise das ações. E identificar essas oportunidades. Tanto na renda fixa, quanto na renda variável, quanto no cenário internacional. Aqui tá a magia da coisa. Então, é o seguinte. O que eu tenho pra te dizer? Você que agora tá falando assim. Nossa, mas esse trem de investimento é latado. Não tô conseguindo. Não tô ganhando. É nesse momento que separa aí os investidores dos bestinhas. Então, é esse aqui é o momento. Por quê? Porque se você faz uma boa diversificação nesse momento. Na hora de começar a subir, é colheta. É colheta, 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 colheta. Então, pode aportar sem dó. Lembra? Tudo verdinho. Você falou num tom estranho. Eu achei estranho isso aí, tá? Não é do nosso feitio aqui nesse canal, Vê Vanda. Você mantém a você. Você não me vem a você, tá bom? Por favor. Por favor, você respeita, você quer um espaço de família. Aí, você vem ali e observa o seguinte. Tem uma frase do Benjamin Graham, grande poeta nacional, tá? Brasileiro, poeta. Ele falou o seguinte. O investidor é aquela pessoa que entende que o topo da euforia, que entende no topo da euforia e que no fundo do desespero entende que isso também passará. Então, independente do que aconteça, vai passar. Vai passar. E aí, você pode fazer a sua diversificação. O que eu te digo é continue aportando do talo. Lembre-se de aproveitar todas as oportunidades. Não fica aproveitando só a renda variável. O Brasil paga bem na renda fixa. E se você quiser aprender a investir no Brasil e no mundo, de maneira certa, criar realmente uma carteira com método, ter acesso não só ao Diagrama do Cerrado, como as mais de 5, 6 ferramentas lá que eu inventei. Você pode entrar aqui, clicar no botão Faça a sua análise de perfil e você vai fazer o processo seletivo. Vai me contar como é que está a sua vida financeira, como é que é o seu foco com relação a isso, como é que é que você está organizando a sua vida. E um dos nossos especialistas aqui, ele vai te chamar e falar, olha, a UVPE é para você. Pode vir nesse momento aqui, está na hora de você começar. Ou ele vai te falar, ih, Deus me livre, está errado. Não vai dar para você não, amigo. Então, hoje não, Faro. Volta, quem sabe, amanhã. Então, se você for aprovado no processo seletivo, vai ser um prazer te ensinar a investir. Corre lá agora, porque a turma começa no final deste mês. Está começando a próxima turma aí. Já temos mais de 8 mil alunos. Tem que respeitar. 8 mil pessoas formadas pela UVPE. Nenhuma reclamação até hoje pública no Reclame Aqui, tá? E detalhe, lá a gente não edita, que é o que muita gente pensa. Não tem como. O site não é meu. O Reclame Aqui é público. E agora a gente vem para aquele momento que não é o momento de hoje. É o momento de sempre, né? Você me pergunta, eu lhe respondo, eu tomo pinga com a dominga, dançando e curtindo o Evandro e não consigo nem... Aí sim, é o Vando, o grande Evandro. Saudades. Então, o negócio é o seguinte. Aqui tem alguns comentários muito interessantes, né? Para a gente colocar aqui. O Cleverson Elhage falou. Fala! Raul! Parabéns pelos conteúdos sempre de grande valia. O princípio da mais valia, já dizia Marx. Na minha opinião, a grande maioria que investe não pesquisa os fundamentos dos FIs. E ainda tem os FIs de papel que estão pagando mais. Realmente, a maioria das pessoas que investem hoje no Brasil, eles investem de forma estúpida, né? Eles vão ali, ah, tem 3B que está falando desse negócio, vou comprar. Mas isso não é investidor, né? Quem não olha fundamento, quem não analisa, não é investidor, é comprador de fundo, né? E é besta. Muito shopping no Paraná está vazio. Pelo menos um terço das lojas fechadas e a crise nem chegou oficial ainda. Está conversando merda. A crise já foi, meu lindo. Já, o pior, já passou. Nunca pensei que diria isso do Brasil. Mas até o passado aqui é incerto. Não pode ser que piora de novo. Mas por hora, não. Temos uma perspectiva de melhorar. Isso aí eu aprendi há muito tempo, viu? Não ficar entrando em qualquer fundo. É, às vezes é bom você evitar entrar em qualquer fundo, tá? E deixar entrarem no seu fundo também. Joel Ferreira. A tendência é os shoppings deixarem de ser atrativos para compras e pesquisa de preço. E passarem a ser atrativos como um ponto de socialização com dominarias, videogames, sala de jogos, chip futsal, academia. Está inventando história, mas eu dei like porque eu gostei da criatividade. Se começarem a perceber isso, acho que voltam no lápis muito bom. Mas acho que isso é demais para a cabeça de quem investe nesses lugares. Joelzão, meu lindo. Deixa eu explicar uma coisa. Existe uma coisa no ser humano que é a vontade de consumir sem saber exatamente o que quer consumir. Então, o ser humano normal, mediano, comum, ele sai de casa com o interesse de comprar. O que ele vai comprar, ele não sabe. E enquanto existir esse pensamento, essa forma de consumir, você vai no shopping, você entra lá dentro, você olha as lojas e fala, o que você está procurando? Não sei. É isso. O que você está procurando? Um jeito de torrar meu dinheiro. Porque o consumo, ele alivia o ser humano. Ele é gostoso. Seu coração se enche de alegria. Você passa e faz... Você fala... Então, isso aí nunca vai mudar. E o ser humano, às vezes, ó, eu quero um presente para a minha mãe. Você vai comprar um presente para a sua mãe online? Você compra um presente para a sua mãe online? Não. Sou na hora. E aí, você vai no shopping, vai checar. Presente para a mamãe, com carinho, com cuidado. Vai comprar porcaria na internet sem ver o que é. Ninguém vai fazer isso, cara. A não ser que seja um produto que você já conhece. Agora, você vai escolher um presentinho para a mamãe. Vai no dia das mães no shopping. Você vai estar lotado. Presente para a mamãe. Eu só não vou estar lá que não tenho mãe. Mas se não, estava lá também. Então, aí, para você que tem mãe, vou dar o recado final. Já para a gente aí terminar aqui em alta, né? Então, é o seguinte. No domingo é o dia das mães, né? E, cara, é você. Luxo na vida é ter mãe viva. Vou falar para você. Então, é o seguinte. Independente da merda que você achar que você tem para fazer. Fala. Pô, Raul. Meu chefe vai comer minha bunda. Se eu não for lá e tal. Vai dar merda. Falta. Foda-se. Dei nada, não. Ah, Raul. Vou ter que pagar na falta 80 reais. Fala que você estava doente. Fala que você caiu. Quebrou o dedo. Vai lá dar um beijo na sua mãe. Dá um abraço. Raul, mas se tu amor faltar no dia das mães, não tem como trabalhar. Para que você precisa trabalhar no dia das mães, meu lindo? É ninguém que precisa de fábrica, beza, não. Só hospital. Se for médico, não falta, não. É foda. O médico não pode, né? Se for médico, não falta, não. Agora, a gente trabalha em loja, cinema. Ninguém precisa dessa porra, não. Vai comer a comidinha da mamãe. Raul, mas tem gente que não tem mãe. Aí, se fode. Faz igual eu. Cozinho para mim, como? Não tem nada, não. Vai lá. Vê sua mãe. Passa lá o dia com ela. Dá um beijo à sua mãe. Faz por mim. Aproveita aí que eu já não tenho mais a mesma oportunidade. Um beijo para vocês. Aproveitem aí.